Fábio Bianca 1, no fuso é manhansa, no fuso chicha un tem, no fuso ya bufadia, enye papadia. Patio se subiu, ou se subiu? Nufu, su, emanyansa, nufu, su, tchua untem, nufu, su, ya bofra dia, enye papa dia. Nufu, no, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, se nufu, não sei bofra dia, enye papa dia, não sei? Não sei, não sei, não sei, não sei. É muito interessante quearity quem é sozinho. Nufu, no, eu não sei bolo, mas como ele é muito desconfortável. Então ele já diz que devem ser conoscozado. Mas ele já diz que ele imagina sua vida. Então ele diz que o pessoal ou o pai pode realmente fazer isso вместе com seus pais.